Eu fui fazer isso também em homenagem, perguntar a malandragem, foi isso que eu vou mostrar a galera. Eu fui fazer um também novo, na senhada da malandragem, que foi esse ombro, caramba. Eu fui a lá pra impedir a viagem, com aquela tal malandragem, não existe mais. Agora já não é normal, o que dá de malandro regular profissional, malandro, com aparato de malandro oficial, malandro, candidato a malandro federal, malandro, com retrato na corona social, malandro, com um contrato contra papo e capital, que nunca me dá mal. Mais um malandro pra valer, não espalha, aposentou, a navalha tem mulher, e tem um pra legal de ver suas línguas que ele até. Trabalha, mora lá longe, chacoalha, não espalha, não espalha. A galera já não é normal, o que dá de malandro regular profissional, malandro, com aparato de malandro oficial, malandro, candidato a malandro superior, malandro, com retato na corona social, malandro, com o contrato contra papo e capital, que nunca me dá mal. Mais um malandro pra valer, não espalha, aposentou, a navalha tem mulher, e tem um pra legal de ver suas línguas que ele até. Trabalha, mora lá longe, chacoalha, não espalha. 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 Trabalha, mora longe, chacoalha. Obrigado.